Ação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, o Pátria sente-se a voz, dos seus igrejos a voz, que há de guiar-te a vitória, as armas, as armas, sobre a terra, sobre o mar. As armas, as armas, pela Pátria a lutar, contra os canhões, marchar, marchar. Viva Portugal! Viva vocês! Viva o Canadá! Viva a Capo! Viva a Oriental! E um grande abraço, um beijinho do Tony Silveira para todas as viúvas que têm dinheiro e vêm ter comigo. Obrigado e despeço. E vai para fora, e vai para fora, e vai para cima, e vamos embora, é para o senhor, e vamos embora, é para o senhor. Senhora dona da caça, ai do rei que comprei no mundo. Senhora dona da caça, ai do rei que comprei no mundo. O pão de mim desta caça, cheira a pão de mim no novo. O pão de mim desta caça, cheira a pão de mim no novo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e vocês irem a ter calma, acompanhar a gente. E seu arranjo, vamos embora com o Tony Silveira. E vai ao centro, e vai para fora, e vai para dentro, e vamos embora. Minha mãe para me casar, ofereceu uma tigela. Minha mãe para me casar, ofereceu uma tigela. Minha mãe para me casar, depois de mim desta caça, pode me casar com ela. Vamos embora, vamos embora, não para, não para, não para ainda vir para. Minha mãe para me casar, não para, não para, não para ainda vir para. Vamos embora, vamos embora. Seja estilada na pareda. As horas não confidei, seja estilada na pareda. As horas eu não continuo Com a limarca e sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu consigo mais pressa Assim é que é Para as pessoas que estão sentadas Umas rodinhas, essas pão, vamos lá Rapaz, está livre, o sol está a brilhar O pessoal está a dançar O Tony está a cantar E não falta pagar Eu sou mestre da culinária Eu sou mestre da culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu consigo mais pressa Eu sou mestre da culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu consigo mais pressa Eu sou mestre da culinária 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 Porque sou, e hoje é barulhado Gato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gustavo Lima e o Chico Gustavo Lima e você Olha essas mãos no ar, vamos embora Everybody, fora, mãozinhos no ar Rui, vamos embora É sim, é sim, é sim, é sim, é sim Gato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gustavo Lima e o Chico, sino madrugado Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gato milita, starte balala Cato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gato milita, starte balala É o Chico, sino madrugado Dançar, pular, até o Soraya Gustavo Lima e o Chico, sino madrugado Gustavo Lima e você Amor Se eu te ver Vamos lá! Agora vocês, cantem comigo, vem lá, viu? Nossa, nossa Se eu te ver Mas se eu te ver Se eu te ver Se eu te ver Desintericiar Assim você vai Se eu te ver Se eu te ver Se eu te ver Está na hora Está na hora De brincar Vamos todos avançando Sem descansos Sem parar Dá um pulo e passa a frente Ou um passivo Para trás Quem quiser brincar com a gente Olívio Porque é demais Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh E a turma da xuxa Que volta com o seu aluno Está na hora Está na hora Está na hora De brincar Vamos todos avançando Sem descansos Sem parar Dá um pulo e passa a frente Com um passivo para trás Quem quiser brincar com a gente Olívio porque é demais Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh E a turma da xuxa Que volta com o seu aluno Está na hora Está na hora Está na hora Está na hora De brincar Vamos todos avançando Sem descansos Sem parar Dá um pulo e passa a frente Hey! Com um passivo para trás Quem quiser brincar com a gente Olívio porque é demais Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh E a turma da xuxa Que volta com o seu aluno Está na hora Está na hora Está na hora De brincar Vamos todos avançando Saindo descansos Sem parar Vamos todos avançando Vamos todos avançando A continuación Vamos todos avançando Um pulverso Que está no arron Para o seu aluno Vamos todos avançando Vácanos Você vai descer Você vai descer Para o seu aluno Você vai descer Sabe o meu aluno Somos Fácil Vamos te dizer Duas Você vai descer Ele vai descer Que vai descer Um monte de monte Pai Ae E aí 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 E aí